Olá, estudantes! Eu sou o seu professor e eu estou aqui para lhe ensinar mais uma aula de inglês. Aí eu gostaria de saber como vocês estão. Estão bem? Tudo tranquilos? Alguma novidade? Todo mundo de saúde? Família, etc? Perfeito, então, pessoal. Então, vamos lá. Então, nós encerramos o capítulo 3 e agora a gente vai começar o capítulo 4, certo? Mas, professor, qual é o objetivo? O que a gente vai fazer agora? Hum, interessante. Vamos descobrir? No capítulo 4, iremos identificar gêneros textuais. Também iremos deduzir sentidos de palavras desconhecidas por meio do contexto, tá bom? Então, iremos também aplicar vocabulário para expressar características pessoais e profissionais, ou de profissão. Compreender sentidos de pronomes e também adjetivos possessivos. E também identificar a que elementos, né, eles se referem, ok? Também iremos aprender a identificar e também usar vocabulário referente a famílias. E, por fim, criar perguntas no tempo presente. Apenas usando a segunda pessoa, you, ok? Então, como sempre, né, vamos conversar, vamos conversar um pouco, né? Vamos começar. Então, para início da conversa, vamos ver o que eu tenho aqui como introdução. Tudo bem? Tudo bem? Vamos ler. Nós, humanos, somos seres sociais, ok? Portanto, convivemos com outras pessoas. Quando eu falo que somos seres sociais, eu estou dizendo que, a partir do momento que nascemos, ou até antes de nascemos, dependendo do seu ponto de vista, já temos contato com outras pessoas. Por isso, a gente mora ou convive dentro de uma sociedade. Como a gente mora ou convive dentro de uma sociedade, dificilmente a gente não vai poder ter contato com outros seres humanos, ok? E, embora nem sempre essa convivência não seja fácil, o que eu estou querendo dizer? Quando a gente tem contato com as pessoas, infelizmente ou dificilmente o convívio será fácil, entendeu? Não é fácil viver com os outros, só conviver com os outros, tudo bem? Mas, no capítulo, agora, vamos aprender algumas coisas bem interessantes. Aqui eu tenho, embora nem sempre essa convivência seja fácil, É por meio dessa convivência e também dos conflitos que ela traz que aprendemos o quê? E contribuímos para o nosso desenvolvimento, consequentemente, o desenvolvimento da sociedade em que vivemos. Então, pessoal, viu como que é interessante? Nós somos seres sociais, nós convivemos com outras pessoas, esse convívio não é sempre fácil, embora não é fácil, certo? Essa convivência tem uma coisa boa, através da convivência, entendeu? A gente consegue aprender a lidar com muitas coisas. Mas, quando eu falo convivência, não sempre tem que ser uma coisa boa, às vezes há conflitos. Então, através da convivência e também dos conflitos que a gente vive no dia a dia, como seres sociais, a gente vai aprender, certo? Muitas coisas importantes. E também a gente vai saber quais são as coisas necessárias para o desenvolvimento. Entendeu? Quando eu falo desenvolvimento, eu estou falando de desenvolvimento pessoal. A partir do desenvolvimento pessoal, a gente tem desenvolvimento de uma família, também uma rua, bairro, comunidade, distrito, cidade, região, estado, país, mundo, planeta. Então, por fim, eu tenho aqui conviver bem, pode ser um desafio, mas também é uma arte e um prazer. Então, nesta unidade, vamos falar mais sobre esse tema. Tudo bem? Agora, vamos ver o que eu tenho mais para vocês. A primeira parte, a gente vai conversar um pouco sobre famílias. Aqui está dizendo que família é um conceito complexo, que varia entre as pessoas e diferentes culturas. Podemos considerar como família as pessoas que amamos, que nos apoiam, que nos inspiram, e por aí vai. Tudo bem? Então, tudo depende do seu ponto de vista ou o autor que vocês vão querer usar para fundamentar a definição ou o seu conceito de família. Tudo bem? Então, eu tenho uma imagem um pouco interessante aqui. Vamos entender o que esta figura está dizendo. Certo? Eu tenho suporte. Suporte. Certo? Então, meus queridos, estas palavras aqui, vocês vão ouvir a minha pronúncia, tá bom? E depois vocês devem tentar escrever no caderno essas palavras sem olhar na postila ou na tela do seu computador ou celular. É tipo para treinar, tá bom? Então, agora eu vou pronunciar cada uma delas e vocês vão fazer como se fosse um ditado, ok? Support 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 Brothers Brothers Patience Patience Inspiration 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 Community 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 Connection 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 Partners Partners Fathers Respect 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 Kids, kids, love, love, conflicts, conflicts, cousins, mentors, sisters, friends, teachers, grandfathers, grandfathers, diversity, ok? Mas, então, essa figura aqui, vamos ver, tem o nome de algumas pessoas que fazem parte de uma família, tá, gente? Então, dependendo da sua ideia, uma família pode ter uma definição um pouco diferente, tá bom? Eu tenho aqui support. O que quer dizer support? Apoio. Friends, kids, grandfathers, cousins, grandmothers, brothers, sisters, father, mother, tá bom? Então, vocês vão colocar agora, vocês não devem esquecer, tá? Vocês vão colocar capítulo 4, seção 1, minhas famílias, ok? Agora, vamos para a primeira atividade, certo? Vocês podem fazer no caderno ou também podem digitar, ok? Então, vamos ver. Entre as palavras da figura 4.1, essa figura aqui, certo? Quais têm relação com a sua ideia, o seu conceito, a sua percepção ou a sua convicção de família? Certo? Reescreva essas palavras em seu caderno e acrescente outras palavras em português ou em inglês que não estejam, né, aqui. Entendeu? Então, se você acha, pelo seu pensamento, que tal palavra, sei lá, grandfather faz parte, aí você pode colocar. Se você acha que está faltando, aí você pode acrescentar, ok? Lembrando, a pergunta é quais têm relação com a sua ideia, lembra? É uma coisa pessoal, de família. E vocês vão reescrever essas palavras que você acha que têm relação com a sua ideia de família no seu caderno. E vocês vão acrescentar outras palavras. Pode ser em inglês ou em português. Se fizer isso em inglês, por favor consultar o seu dicionário, assim as palavras vão estar escritas de forma correta, ok?